Profissionais da saúde lotaram a galeria da Câmara Municipal de Vereadores em Rosário na noite desta última segunda-feira, 28 de agosto. A ideia era acompanhar a votação que garantiria a implementação do novo piso salarial dado pelo governo federal para enfermeiros, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem e parteiras. Segundo a nova tabela do governo federal, os enfermeiros passarão a receber R$ 4.750,00, técnico de enfermagem R$ 3.325,00, auxiliar de enfermagem e parteiras receberão o mesmo valor, R$ 2.375,00. No entanto, cada município deve garantir este pagamento através de projeto de lei nas Câmaras Municipais. E ontem foi a vez de Rosário. Segundo o documento do Executivo enviado para a Câmara de Vereadores, levando em conta o retroativo referente aos meses de maio, junho e julho, o cofre municipal de posse do repasso do governo federal, feito neste mês de agosto, deverá gastar o estimado a mais de R$ 1.600.000,00. Assim que o assunto entrou em pauta, logo logo o vereador NECO levou para a tribuna algumas preocupações com o projeto. Do passo a passo, quando se faz a leitura do projeto, nós percebemos a fragilidade do projeto. O projeto é tosco, frágil, não tem conteúdo, não tem parâmetro, pressuposto que possamos dizer assim, está dentro dos critérios técnicos adequados para contemplar as categorias. Do passo a passo do projeto, você não encontra a palavra, a garantia retroativo. Não existe retroativo a qual mês? O valor, o quantitativo, a planilha, o impacto financeiro. Não tem nada, o processo, o projeto está solto. Só fala das rubricas, anular recursos para chegar ao montante de R$ 1.610.000,00. Mas não tem as planilhas, como será distribuído, feita essa operação de gastos. O discurso de NECO fez ele sofrer duros ataques. O vereador Kiko foi o mais notável deles. Quando a vossa excelência era líder de governo, vem vários projetos dessa magnitude aqui, foi vários. E naquele momento a vossa senhoria, a vossa excelência estava fragilizado. O grupo era menor do governo e da oposição era bem maior. E todo projeto, que era filé, que salmão você dizia, que era bom. Agora esse projeto é o mesmo. Ele falou, falou e disse que vota no projeto. Falou, falou e disse que vota no projeto. Vereador NECO, esse projeto tem que ser aprovado nesta noite, vereador. Se for ter a cimeira, tem que convocar os profissionais de saúde para discutir. Antes da votação, a vereadora Valdiné propôs em tribuna que o Zé Diz conversasse com a categoria, uma vez que vários estavam assistindo à sessão. Dentre eles, o ex-vereador Willa Mianceles, que é enfermeiro concursado no município de Rosário. Gente, eu volto a essa tribuna, porque a todo momento eu fico pedindo sabedoria a Deus. A casa está cheia de técnico de enfermagem. Nós temos uma enfermeira dentro da tribuna. Eu sugiro aos parlamentares que suspendemos essa sessão por cinco ou dez minutos para ouvir a categoria. O que vocês disserem sobre esse projeto, nós vamos acatar, porque estamos tratando o trabalho de vocês. O que vocês acham? É uma sugestão. Porém, porém, cabe a cada um de vocês. Porque os enfermeiros estão aqui. Os representantes legais da categoria estão aqui. E se eles disserem, a gente quer que aprove assim, aí não é culpa dos vereadores. A gente está aqui para ser mandado por vocês, que são o responsável pela classe. A conversa com a categoria aconteceu dentro do plenário. E dali partiram para a votação, que aprovou o projeto com nove votos a favor. Destaque para o voto do vereador Carlos do Remédio, até então configurando-se como oposição. Mas o seu voto fez nascer um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas. Os vereadores Necó e Morena da Pesca resolveram se abster de votar. Já os vereadores Dantas e Lúcia Cavalcante faltaram à sessão desta segunda-feira. William Ianceles e Necó explicaram os pontos que julgaram perigosos e prejudiciais no projeto da forma que foi aprovado. Primeiramente, eu queria parabenizar os vereadores que aprovaram, né? Só que teve umas coisas que ficaram assim no ar, tipo, 100 mil reais, uma empresa privada para contratar uma empresa que ainda não está contratada. Então, deixou uma brecha. O que a gente pediu lá dentro foi que eles amarrassem tudo, botassem na ata e fizessem uma emenda para poder ter a garantia dos contratados, né? Isso é o que a gente pediu para os nossos vereadores, né? Eu espero que paguem os contratados, né? Porque trabalham mesmo tanto os concursados. Eu sou concursado, aqui em Rosário também, como técnico de Firmagem, certo? E eu espero que eles paguem os contratados. Assim como os concursados, lógico, né? Esta noite a Câmara comete um grande equívoco quando aprova um projeto sem consistência, sem conteúdo, ou seja, dá-se um cheque em branco para o gestor fazer o que bem entender. Porque no projeto não tem a segurança jurídica que os contratados irão receber. Que você tenha estabelecido critérios de acordo com a lei federal. Ele ficou a cavalheiro com 1.610.000 para fazer a seu bel prazer. Profundo equívoco. A lei do executivo é frágil, não tem conteúdo. E amanhã ou depois vão estar todos arrependidos porque não tem como cobrar. Já aprovou, ele vai sancionar, ele paga parcelado, vai fazer do jeito que ele bem entender. Nós defendíamos que o projeto fosse para as comissões. Nas comissões nós iríamos apresentar as emendas necessárias, necessárias, modificativa, aditiva, dando nova redação, garantindo o pagamento de contratados, garantindo que fosse mantido a planilha quantitativa de pessoas que existe no município. Eu fiz um levantamento paralelo, são 135 pessoas, 135 pessoas, que faz jus a esse benefício. Se você calcular com 715 que está em conta, dá para você pagar todo mundo, maio, junho e julho. Não há necessidade desse 1.610.000. Então isso aí realmente deram um cheque em branco para ele realmente fazer o que bem entender com esse recurso. Porque não está amarrado nenhuma obrigatoriedade que ele tem que pagar integral. Ele pode pagar parcelada, ele pode não pagar, pode inclusive dar calote nos contratados, que é o que vai acontecer. Já a Sergiane, profissional da saúde e uma das referências na luta da categoria no município, falou empolgada sobre a nova conquista. Estou muito feliz, tenho orgulho muito da minha profissão, porque nós somos guerreiros, só de estar na linha de frente e somos vitoriosos, estamos vivos. E perder muitos colegas foi sofrimento para nós, e é um motivo de muita alegria nós estarmos aqui presente, porque os técnicos, enfermeiros, parteiras, que lutaram, é um motivo de muita alegria e satisfação nós estarmos aqui hoje presente. Muito obrigada. e quero agradecer ao nosso prefeito.